O Superior Tribunal Militar condena três majores e um capitão por estelionato. Eles desviaram quase dois milhões de reais do centro de pagamento do exército. A maioria dos ministros decidiu que os réus deveriam ter a pena aumentada em relação ao resultado do julgamento da primeira instância. O chefe do grupo, um major, foi condenado a nove anos e oito meses de prisão, pena quatro anos maior que a anterior. Os outros majores e o capitão foram condenados a penas entre quatro e oito anos de prisão. O relator do processo, o ministro Cleonilson Nicásio Silva, defendeu o aumento da pena pela gravidade do crime. Esse acréscimo também foi um pedido do Ministério Público Militar. Demonstraram total insensibilidade, indiferença ou arrependimento, pois não só confessaram, como devem ser, a que subordinados respondessem pelo crime. Tudo isso está a determinar que a pena base deve ser exasperada em grau muito maior do que o que foi fixado pela sentença. Os advogados de defesa alegaram que os réus deveriam ser absolvidos por falta de provas e pediram a nulidade do processo por supostas irregularidades na primeira instância, como a violação do direito dos réus de participarem do julgamento, pois não foram intimados. A pessoa tem que ser intimada, notificada previamente ao ato, para que seja decretada a rebelia. Sem intimação, não há que se falar em rebelia. Mas o ministro relator argumentou que o julgamento foi adiado diversas vezes pela dificuldade de o oficial de justiça entregar os mandados de intimação aos réus e que isso não prejudica o processo porque eles foram representados pelos advogados. Para desviar o dinheiro, o grupo criou programas de computador para alterar os dados do sistema de pagamento e fez o cadastro de 55 pensionistas falsos. Dentre eles, alguns eram parentes de um dos envolvidos no esquema. Outros foram recrutados para abrirem contas de caderneta de poupança e entregar os cartões dessas contas aos acusados, em troca de benefícios ou de um futuro emprego. Quando o crime foi descoberto, em 2002, 900 mil reais foram devolvidos ao centro de pagamento do Exército de um total de 1 milhão e 700 mil reais desviados. Esse montante corrigido corresponde hoje a cerca de 3 milhões e 400 mil reais.